Ela aqui é uma festa, né? É, festa. Aqui então tá bom. Vamos primeiro a sombra, sério, né? É. Deixa bem bonito, tá viu? Aham. Vamos usar um preto, né? Virar assim, é. Um pretinho aqui, pra ficar bem bom, mas escuro sobre aqui. Você queria tirar, Paula? Você queria tirar? Não. Eu só vou dar uma recapitulada aí. Recapitulada, né? Vou dar uma recapitulada. Eu vou levar pra cá, que vai ficar bem melhor. A contracede. É assim, não vai ficar um certo no modo antigo? É. Aham. E bem bonita, né? Bem bonita. E mais, a senhora, vai? Vai também, né? Vai. Eu tinha que vir aqui pra senhora. É. Antes da festa. Vocês vão casar? Não. Não. Vai pra festa mesmo lá. Aham. E quando vocês vão casar, vocês vêm aqui. Olha o que vem. Aham. Quando vocês for casar com o marido da senhora, a senhora vem aqui pra... pra mim não fazer a matéria da senhora. Fazer um penteado. É. A sombra eu vou passar... Ela pode passar mais de 20, né? Pode passar aí. Então vou abrir os olhos quando tiver terminado a maquiagem. É. 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 Então a senhora vai pular, né? A senhora vai pegar e tem um penteinho aqui. É que a gente não dá pra te fazer pra cá porque ela é bem grande. Porque ainda não vai saber, né? Sim. É. Moço, mas a senhora vai ficar e tá ficando bonita com a maquiagem. Poxa, você vai ser a maior política da festa. É. Vai arrasar, né? Vai arrasar, detonar, e vai dar uma festa pro povo tudo. O povo vai achar que a gente vai dar estupecido aqui, olha. E o marido não vai deixar que a gente vai arrasar, mas eu vou fazer uma tinta. Todo mundo vai achar que a senhora é famosa. É. É. O povo da roça nunca se arruma assim e tá bonito, né? Ai, ai. O povo da roça sempre se exclui. Mas tem que acreditar que eles tão bonitos, né? É. Será que é um papelzinho? Um papelzinho? Um papelzinho. Aí. Um papelzinho. 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 E as irmãs? As irmãs? As irmãs caem? Não. Não. Então a gente manda curar pra tudo. O que é a irmã? A mais velha tá com 50 anos, né? É. Eu tenho que ser certo. Isso. A mais velha sou. Eu tô com 59. Eu vou tentar. Mas a senhora tá muito velha. Eu quero que a senhora tá aqui. Eu queria que a senhora era mais nova, né? É. Agora a senhora tá muito velha. Eu quero que a senhora se olhara. Ela é a mais linda da região. Olha como eu estou. Isso tá linda. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que criatura que é essa, meu Deus? A mais linda da festa. Você não disse que a maquiagem ia ser bonita, meu irmão? Mas tá feio demais, meu Deus. Velha e corre. Meu Deus. E a senhora não gostou da minha maquiagem. Eu não acredito. 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 É.